Música Saudações galera do Brawl Stars, eu sou o GW No vídeo de hoje eu farei mais uma vez um react de animações Todas elas se encontram no canal da Supercell, ok? Não sei quantas eu vou reagir nesse vídeo, nem sei se todas vão ficar Porque pode ser que tenha alguma que pegue direitos autorais Vamos começar aqui então com essa daqui, ó Lá está o Colt Nossa, que violência O que está acontecendo aqui? Não há tempo para explicar, vá! Olha Mortes, que é isso? Que é isso, a Melody já existia? Ah, é um pouco Nossa, é Ah, alguém normal Olha Nossa, é, nessa época eu o Corve era feio Olha, Michelle violenta O que é esse lugar? Bom, você tem a besta de usar em Gakness, Grave Dicky, Bat e um Killer Biker Crow Oh, e se você parar de explicar Você é um goner Nossa Ok 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 É muito bom Foi bem bonito Vamos ver mais um Dinamaique Dinamaique É Natal Nossa Muito bonito, né? Muito bonito, né? Tá, o Dinamaique foi parar no alto da árvore Happy Brawly Days É Foi bem simplesinho esse Vamos para outro Lá está ele Spike é uma felicidade, né? Olha só Ah, que curte Tá, foi bem curto Vamos para o próximo Também é do Spike Nossa Que bullying Legal que Legal que a cara de tristeza dele é assim, né? O normal Nossa Que menino mal Vamos ver Vamos ver Ok Ok Ah Que amigo Nossa Coitado Beleza Beleza Nossa Mandou Mandou spin para tudo que ia lá Acabou com a loja Tadinho Mais um do Spike Agora ele está andando de bicicleta Ah Ah Coitado Ah Curou o pneu Ih, ó Ficou triste Ih, agora ficou triste mesmo Nossa Mas é muito Mas é muito Muito fofinho Muito fofinho Acabou É É É Onde é o pé Onde é o pé Onde é o pé Onde é o pé e é e é muito galã e isso é muito puxar saco do coach né lá está ela o negócio do bull o louco mandou o dono para fora a maior agressividade é eles são bem puxar saco do do coach né e o maior destaque nesse no outro quem está na praia mortos nossa perigo o que tá chegando e ó tsunami a jesse o spike e tá o louco nossa não quero nem falar desse skin que eu ganhei ela nos ovos recentemente a urso danilo a nossa mas o spa que virou um monstro olha o corvo a skin lendária dele tá ó nossa tá fabricando a tem mini spikes dentro do robô coideira tá e continua e chegou a skin dinamarca e essa esquina não consegui não e é só dos robôs né batalha dos robôs olha do gol roubou e a todo mundo cruz credo a todo mundo tentando acabar com esse pai que ele é será que eles vão conseguir e é tipo caça ao chefe né agora é brawl o in né do hello in vão ver a olha tem legenda a nossa cuidada esse bicho é para crianças é é o canal familiar o louco é o frank se estressou tadinho do frank eu tenho a skin de chapéu do mortos por um tempão eu achei que era a skin básica dele depois que eu fui perceber que aquilo era uma skin qual tá lá dentro o ô aquele é o cheek nossa o ouch claro n daryl Tá Como sempre o coach em destaque, né Vai gostar assim do coach lá longe É estranho que o Brock não apareceu ainda Chegou o Carlinhos Ah, os dois vão fugir juntos Cadê a cabeça? Perdeu a cabeça Adeus Muito bom, gostei desse Tá, vamos lá, mais um De novo o coach Agora tá fugindo com o bolo Chess Tá Torreta Nossa Tade Até nas animações o Frank sofre, né Ele apanha de todo mundo Esse aqui de verão Olha A Max Toda estilosa Jack Pareceu Bia Bolt de novo Tá, são as skins Ah, são essas skins aí que estão na temporada, né Do Godzilla A do Tick Eu nem consegui pegar Surge Olha ele aí Muito bom Tá, agora é da Piper Vamos ver Viper Doceira Tá 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 fazendo doces Granadas Nossa Quebrou o dente do El Primo Rico Caramba Tá todo mundo ferrado Nossa senhora Tá jogando granada em todo mundo Menina Amar Ó Sobrou ninguém Isso não é uma diva A última chamada Tá todo mundo ali se alimentando O Barley é o garçom Não sou muito chegado no Barley, não O Mike tá sempre rindo, né Nossa Jack Ah, Jesse Ih, ó Coitado Nossa Ih, ó Ficou Ficou boladaço Deu a louca Até parece Ih, ó Coitado Já se ferrou Ah, é ruim Até parece Ih, tá fazendo Merchan Isso aí é fake news, hein Propaganda enganosa É Parece que o Barley Tudo isso O próximo é com a Amber Vamos ver Mexicana, né Eia Tá Tá Da BB Nossa Lá, é só O Colt. Que isso. Mandou fogo em todo mundo. Happy Bralloween. Brawl Stars, né? Todo mundo se mata, mas no final todo mundo se ama. Mais um. Vamos lá. Esse aqui eu acho que é das skins cabeçudas. Essa aí é da Max. A do Gus. A Pipe. Sally, Nani, Connie, Max. Tá. Mais skins. Agora do El Primo. Para sempre. Nossa, que stylist. Que stylist. Olha só. Bebeu. Se transformou. Que nem Red Bull. Red Bull te dá azo. Pony Max. Choco Fighter. Choco Fighter. Sally, Nani. Ah, é da Nani. Eu falei que era do Gus. Aquela hora. Beleza. Essas skins estão lá até hoje. Tá, vamos ver mais uma aqui então. Essa Happy Brawly Days, tá? Mais uma das festas de fim de ano. Ah, essa skin eu comprei. Do Tiki de boneco de neve. Lá está o coach de novo. Engraçado que eu não vi o Brock nenhuma. Mr. P. Olha, deixaram o coitado de fora. Ah, hello. Ali é a Nita. Branco. Mr. P. Mr. P. É o dono do hotel, né? Negócio assim. Showtel. Ok. Happy Brawly Days. Deu pra ver ali várias animações. Todas muito bem feitas, né? Muito bonitas, por sinal. A galera lá da Supercell. Sabe como é que faz o bagulho. Como é que deixa bem feito. Parabéns. Tem mais, né? Tem muito mais. Mas aí depois no futuro, quem sabe. Eu não possa fazer mais react das animações. Obrigado a você que acompanhou até aqui. No próximo vídeo a gente volta. Deixa o like se gostou. Se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações. Um abraço. E... Fui. 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 Fui.